oi 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 você está em modos anel Mas eu não quero isto em modo janela Zé Olha olha, modo janela, olha a meta agora Conectando, conectando, Gamesfish está conectado Bate-papo Modo de legenda, momento de narração ou não? Legendas completas Brilho Tá bom Há um theater Tá bom Acho que está bom Tem que configurar isto, que isto aqui não está certo Isto vai dar barraca pessoal Já que? 10% Não, não tentei mano Tentei por um telemóvel 10% Ah Catoquerias de consideração, ganho pontos, para dar barraca essa merda, mas vamos cá, criar a personagem, ah, então Zé, então Zé, ah, tu és linda, a brava, fó, Anax, a chá, continuar, é, para eu te ver, vai, vá, é, sobrancelhas assim, é, essa a mafiose, Os olhos assim, separados cada vez mais, assim, largura do nariz grande, é assim como os... Altura do nariz, tá bom sim, tá bom, tá bom, tá bom, pinturas tá bom, tá bom, tá tudo bom. Vamos até muito com isto. Aí está ela, aí está ela, games fichas. Vamos ao vivendo. Estou a entrar no jogo, Zé, como é que estou a dar barraca esta merda? Como é que o gajo pega na arma? Zé. Estou a dar barraca esta merda. Zé. Calma, é doir, pá. É como é que está? Por aqui. Calma, é doir. Eu te encontrei. É o controle. Perto de coisa para... Ah, está aqui qualquer coisa que não está bem. Julha é docem. Producer-deja no Jovembo. Peguei-me lionsotec participar. Taparei-me sensualmente. Eu não volto fazer todas as minas... É que esse vale em serviço... Não olha, é que está o Es iventura, a gente as minhas amizas amizasADE... já foi, já foi, já foi é a Leon eeepa, sou terrível nisto, Onyx quando é que um gajo vai aqui, espera ai vídeo gráficos, interface música, música não pode ser tira lá a música dessa merda a farta da música já a um tia até a um avc é desta que está com a demanda, pelo menos o set tu está a trabalhar mais rápido se tiveres, não é como para mim, eu posso eu faço a grande missão de introdução tudo junto é para ir para aqui é segura o F para é para ir para onde vá não dá ainda não dá um está é está alguém Onde está a barraca é isto? Os gráficos são bonitos! Onde está a barraca? Onde está a barraca? Onde está a barraca? Espera, espera, espera! Estou acabando! Este é um código de distrito. As coordenadas para Washington DC. Como é isto possível? Desculpe! Todos desculpe! Desculpe! O bicho preto! Estou a morrer! O bicho está bravo. As coisas falaram que eu não vi hoje. Desculpe! Desculpe! O bicho vai pegar. Eu vou para onde? O que vai dar barraca? O bicho está bravo. Para mim é que eu fizesse a primeira, que era uma coisa tão fácil. Além de eu aliar as aranhas. E agora vai dar a intro, que eu postei. O bicho está bravo. Nós esperamos café na manhã. Nós esperamos free Wi-Fi. Quando as pessoas foram tomadas de nós, nós sobrevivemos. Quando as comunidades desculpadas, as trancas foram tomadas, as trancas foram tomadas e as trancas foram tomadas. as trancas foram tomadas. As trancas foram tomadas. E com nenhuma polícia para proteger você. Você tem uma arma? Você tem uma arma? Você tem um amigo? Sim, sim. Nós somos uma espécie de resiliente. Quando a nossa sociedade desculpou, encontramos formas para continuar. E agora, para o primeiro tempo em séculos, o que queremos é também o que queremos. Nós nos ajudamos. No caso de desastres, nós nos ajudamos. Nós construímos novas comunidades nas ruínas do antigo. Nós adaptamos. Nós sobrevivemos. Estabamos um novo normal. Mas existem também aqueles que não construíram nada. Criam nada. Hyenas, preying on the weak. Eles fizeram nossa vida bleed. Mas nós não estamos sozinhos. Um grande povo que nos mantêm garantido. Nós nos protegemos. E salvamos o que resta. Eles nos unem. Nos lembram que somos um povo. Eles sejam nossa arma. E a luz. Mas se a luz. A luz. O que é isso? A luz. Os amantes. E a luz. Mas se essa luz sair... Estava a carregar a intro com as legendas Estou a ver que o gajo na selva Tom Clancy, The Division 2 É bonito o jogo Massive entretemante Ubisoft Dá umas travadinhas pessoal mas é normal Preciso da Xuxa E aí Washington Ah bonito As árvores a mexer Os passarinhos Dá um tiro no Melvo Ah Zé Simbora Ui ui Vamos lá ver o que é que é para fazer agora Agora é para ir para a onda Bate Bate Agora manda a Casa Branca Já matei um veado Ha Ha Ah Zé Vaz embora Vaz embora Desculpa lá era só para treinar Vaz embora Vaz embora Estes gajo tem uns gráficos show de bola É bonito Não vou ser nada que está alguém a falar não se houve nada Lá é claro que está chegando Tem uns gravos É claro que está morto Eu quero que está Desculpa Achei Não vou ser Achei 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 Bate O que é que é que é que é que é um urso branco? Ach Zé! Ainda Zé, anda cá! O que é que tu queres? O que é que é que é que é que é que é um urso branco? Eita que é! Não me ferra cara! Já foram? HA! Eu sou muito bom nesta merda! Oh! Oh, zé! Ui, ui! Estou de barrar essa merda! Tá que tá o gai a matar-me, pa! Essa é a sacana! Pelo! 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 copy! Folgo! Certo! Certo! Ah! Oh! Se jogassem, seria o co-nédulo que tu vinha. E? É? Não, não. É. Tu queres, filho da puta? Mostra-te lá se és homem, caralho! Isso... Vai para baixo, para baixo, é aquele sacanalo aí. Ipá, o bicho está preto aqui, a minha coisa está preta! Iozé! É... O já foi! E aí cara? E aí, esse já foi também, vai te encher, pulha! Toma aí essa sacana! Transmissão pausada! Pronto, lá vai estragar a minha gravação. Ah pá, essa é a mesma coisa. Dá para fazer? Estou a gravar, né? Oi, e aí, tudo bom? Não ligue, não ligue o que ele é! Tudo bom? Sim, carinho! Novo nível! Novo nível! Ha ha! Está lá! Mostra lá a cabecinha, massa! Os gajos são inteligentes, pá! Novo! Semmesião! as munições têm que se apanhar Bento, já vi, já vi, já vi Basta descarregando alguma coisa para os apanhados ou ele apanha automático Ele apanha automático 2, 2, 2, que maravilha Já cheguei, o maior eu, HA! Sou o maior aqui do meu andar, não há mais ninguém Base de operações Já cheguei a base de operações, obviamente E aí, obrigado pela ajuda lá De nada, se é para as ordens, meu jovem Vamos entrar aqui, então Epá, os graphics são altamente Recomendo Tanto que o JTF implodou, a cidade se tornou um Playground para murderosos fãs Há várias facções principais E um monte de fãs E um monte de fãs E um monte de fãs O que as grandes fãs Um monte de fãs civiles Estão se mantendo contra tudo isso Villainy Eles precisam mais de ajuda Que nós pudemos proporcionar Especialmente desde que a rede de divisão Ficou escuro Um... Isso é Kelso Ela é uma das últimas agências É uma das últimas agências Ela está operando Uma missão de teatro De uma missão de prioridade Você deve ir para ela Se alguém sabe Como encontrar esses sistemas Em volta ao campo É ela Oh E se apresentar Para os locais Para que você esteja Vá para eles Vá para eles Saber Que há um novo Sheriff na cidade Oi 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 Isto é ela Os candeeiros São loucos Aqui Os candeeiros da casa branca Olha para esta merda Que lindos os candeeiros O que é o terminal dos candeeiros Nunca estive na casa branca Oh Isto é cheio de bola Está aí tudo a correr bem Acho que vai ver qualquer coisa Item Como é que é bom o correio? É fruta Como é que é bom o correio? É fruta Como é que é bom o correio? Como é que é bom o correio? Oh Essa merda Está a perder mesmo nada Tira o microfone Pa Pianto O vento não está a ouvir É o pormenor é do microfone Tira-me-la do microfone Não sei onde é que está o... A cena sai onde é que está o... 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 Não, 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 não. Onde é que está aqui o correio? Tem que descobrir onde é que essa merda. A inventária das armas. Eu estou a ver aqui o que é que está só aqui. Modo foto. Ah, armas. Olha, um ano de Pai Natale. Exatamente. Vamos desfiar-te aí, pessoal. Para dar barraca essa merda. Mas pronto. Ora vamos que vamos. 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 Eu andei perdido. Ah, é aqui. Torreta, Drone, Torreta. Oh, yes. Torreta, nice. Nice. Ah, tá fech, tá fech. Uhum. Oh, bom Natal. Está altamente o jogo, recomendo pessoal. Quem não tem o pode comprar, compro que está em conta. Ah, tá fech. Ah, tá fech. Ah, tá fech. Tá fech. Tá fech. Ah, 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 tá fech. Está aqui a dar umas travadinhas. Tá! Oi, oi, oi. Opa! O que é isso? Opa, retou o caráteres, Pá. Está crixta, Pá. A ver, não sei como é que é que eu falo. A ver, não sei que eu falo. O Zé, bebê. Está bonita para cá. O que é isso? O que é que a gente vai fazer isto? O que é isso? 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 Está bonito o jogo? O que é isso? 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 Chegou o Pai Natali. Colônia do Teatro. Chegamos. Acho que por hoje chega. Por hoje chega sempre fica muito longo. Aqui é a nossa introdução ao nosso Division 2. Você ainda está vivo? O que é isso? Só que eu ouço uma garota que continua a chacar. Essa é a situação. Ei, Agent. Obrigado por tudo. Nada pá. Deixa eu fazer horas. Vamos falar com a Deza. Vamos falar com a Deza. Se você está procurando o Agent Kelso, ela acabou de sair. Eu deveria ter ido com ela. Mas eu só ia lutar. Eu sei que você tem seus próprios problemas para lidar com. Mas os cães de hyenas levam a minha garota. Para me chegar. Se você puder ajudar, eu vou estar com a sua renda. E eu sempre pagarei minhas rendas. O que é isso? O que é isso? Hummm... É que a gente tem que ir. Odessa Sawyer... Odessa Sawyer... Odessa Sawyer's daughter Eleanor... Odessa Sawyer's daughter Eleanor... Estou sendo levado por hyenas para o levagem ao setembro de teatro. Precisamos de voltar a ela. Alive e desfazerados. Agent Kelso já está na área. Vamos tentar desfazerar as hyenas em desfazerados para ajudar você a entrar. Para que os dois de você possa se juntar para segurar os hostes. A hyena está aqui há tempo. A gente sabe o bairro. Mas eles não deveriam esperar um ataque. Elecronizador detectado. Essa humildade me matando. Bem... Espero que tenham gostado aqui da nossa introdução ao nosso... The Vision 2. Não se esqueçam de partilhar, de dar um like e comentar. Se vocês quiserem. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço... O segundo.. O primeiro... O segundo... Um abraço... O primeiro...